Música Começou nesta semana a força tarefa do DETRAN para recolher as carteiras de habilitação que estão em situação irregular. As equipes vão de casa em casa e conversam com os infratores para que eles entreguem a CNH de forma voluntária. Em Mato Grosso do Sul, mais de 2 mil motoristas estão com o documento suspenso. A equipe do DETRAN saiu cedo. A chuva não atrapalhou o segundo dia de buscas às motoristas com a carteira de habilitação suspensa. A primeira parada foi nesta casa. A equipe de trânsito conversou com o morador durante alguns minutos. Essa pessoa entregou um documento provando que não estava de posse mais da CNH, inclusive que já está iniciando o processo de reciclagem. Logo, a força tarefa parte para outra residência. Desde ontem, 4 equipes do departamento de trânsito estão à caça destes motoristas. 6 documentos foram apreendidos e 8 pessoas devolveram a CNH voluntariamente. De acordo com o DETRAN, todos os motoristas com a carteira de habilitação suspensa foram notificados. O correto é que eles procurem o departamento de trânsito e devolvam o documento. Conforme a infração, eles vão pagar uma multa de atraso e passar por uma reciclagem antes de voltar a dirigir. Se o motorista que não fizer esse procedimento for pego em uma blitz, sofrerá consequências mais graves. Se a suspensão antes era de 2 meses, 4 meses, vai dobrar, vai responder um procedimento criminal pela não entrega. Então a incomodação vai ser bem grande mesmo. Por isso que nós já estamos conversando com essas pessoas, orientando elas que quem tem a perder são elas. A força-tarefa não é uma ação pontual. As equipes vão estar nas ruas até que todas as CNHs irregulares sejam recolhidas.